Oi, Júlia, ei Júlia, tá me ouvindo? Oi, parabéns para o dia da mulher. Parabéns para ela, parabéns para nós, hoje é o dia das mulheres, ei Pedro, Oi, ei Gabi, já estava com saudade de vocês, quem sabe que dia é hoje? Obrigada, isso mesmo, hoje é o dia das mulheres, dia 8 de março. Boa tarde, professor. Oi. Boa tarde. Boa tarde, Davi, tudo bem? Obrigada, viu Pedro? Oi. Oi. Obrigada, Ana Luísa. É isso mesmo, hoje é dia das mulheres, parabéns para todas as mulheres, para a mamãe da Júlia, para a mamãe da Ana Luísa, para a vovó e para a mamãe do Pedro, para a mamãe da Gabi. Obrigada. E para a mamãe do Davi Alves, do Davi de Dançoli, que está aí também. Deu três, Pedro. Vocês lembram que sexta-feira nós fizemos um cartãozinho? Do dia das mulheres? Nós fizemos uma surpresa do dia das mulheres, não foi mesmo? Minha mãe gostou demais. Sua mamãe gostou, Ana Luísa? Gostou. Gostou? E a sua mamãe, Pedro, gostou do cartãozinho que você fez? Sim, mas sumiu. Sumiu? Uai. E a mamãe do Davi de Dançoli, gostou do cartão? Gostei, adorei. Feliz dia das mulheres. Obrigada. Ele foi lá buscar o cartãozinho. Ah, tá. E a mamãe da Gabi também ganhou. Não foi, Gabi? Não, mãe. Cadê o cartãozinho do cartãozinho? Foi mesmo. Todo mundo fez um cartãozinho do dia das mulheres. E a mamãe da Gabi também ganhou. Oi, Sofia. Oi, professora. Boa tarde, Sofia. Eu tô comendo um piso que é chocolate. Sabe o que nós estávamos conversando, Sofia? Que hoje é o dia das mulheres. E aí nós mandamos abraço pra vovó, pra mamãe. Eu nasci, já sei. Você deu um abraço na sua vovó e um abraço na sua mamãe? Sim. Deu? O Pedro deu um abraço na vovó? Bem apertado assim, falou feliz dia das mulheres. Fala um bombom. O que você deu pra vovó? Um bombom. Você deu um bombom pra vovó? Que delícia. Hum, que delícia. O bombom é muito bom. Eu também comi um bombom. Oi? Eu também comi um. Minha professora de natação também eu dei um vela. Ai, que delícia. Você também comeu um bombom? Tu vai dar bombom pra ela? O que ele falou? Vou sim. Ah, Pedro. E Maria Clara? Boa tarde, Maria Clara. Boa tarde. Nós estávamos aqui falando, Maria Clara, que hoje é o dia das mulheres. E aí eu tô desejando um feliz dia das mulheres pra mamãe, pra vovó. Você já deu um abraço na sua mamãe, Maria Clara? Eu sou. Oi? Hoje a gente vai ter prova? Não, não vamos ter prova, não. O segundo período não tem prova, não. Nós vamos ter atividades. O processora tem mais uma pergunta. Pode falar. Quando eu tava... Teve um consultor aqui que agora ele colocou uma cantona aqui muito macia, que é azul escuro. E você deu um abraço no dia, Sofia? Você não me respondeu. A mamãe comprou uma sala nova e hoje veio entregar os móveis. Ela gostou muito de uma poltrona que tem lá. É por isso. Ah, legal. Bem no dia das mulheres, hein, Sofia? Que surpresa boa! Olha quem chegou aqui, o Rafael. Oi, Rafael. Hoje é dia 8. Dia 8 do 3 de 2021. Hoje é que dia? Segunda-feira. Quem aí quer cantar uma música? Eu! Eu! Vamos cantar uma música? Eu! Vamos cantar uma música? Pra todo mundo ficar animado? Sim! Quem quer escolher uma música pra gente cantar junto? Eu! Eu quero! Que música, Pedro? Não sei. Vai! Oi, Sofia. Eu! Você, Júlia? Você faz carinho? Eu sei como... Professora! Oi, Sofia. Um coleguinha vai cantar qualquer música de cada vez? Hoje um coleguinha vai escolher, aí amanhã outro coleguinha vai escolher. Cada dia um coleguinha vai escolher, tá bom? A Júlia falou que quer cantar uma música. Júlia! Que música você quer cantar? Hoje eu pra mulher. De novo? Ei, Rafael. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Sua mamãe tá aí? Boa, minha filha. Feliz Dia das Mulheres, Amanda. Estamos aqui dentro. Parabéns. Feliz Dia das Mulheres pra todas as mamães. Pra todas as vovó, pra todo mundo. Então, vamos animar aí, ó. Todo mundo cantando. Vamos cantar? Primeiro nós vamos cantar pra dar boa tarde. Depois nós vamos cantar o tireio pra um lugar que a Júlia escolheu. Amanhã o Pedro vai escolher, depois o Rafael vai escolher. Cada dia um vai escolher. Pode fazer, pode repassar. Só falar com o funcionário e com o farmacêutico, que é um antigo. Vamos lá. Pra mesmo que tá com o limite de 300 reais, não tem problema não. Pai, meu pai. Pai, meu pai. Boa tarde, colega. Pai, meu pai. Pai, meu pai. Legal. Valeu. O possível para que eu seja um bom amigo. Boa tarde, colega. Legal. Legal. Agora pra professora. Boa tarde, professora. Boa tarde, professora. Tchau. Boa tarde, professora. Tchau. 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 Agora a Júlia vai cantar na música. Pode cantar, Júlia. Tá. Ah, Tireu. Canta. Ah, Tireu. Vamos dar. Eu tô. Ok. Vamos cantar aí, ó. Canta. Canta. Um gatinho. O seu pai devemos mal tratar os animais. Calma. Não atira o pau no gato. Não é isso? Olha quem chegou aqui. O Luan também chegou. Oi, Luan. Oi. Tudo bem? Oi. Oi. Um abraço pra mamãe do Luan, do Feliz Dia das Mulheres. Um abraço pra todas as mulheres. Agora nós vamos começar. Agora todo mundo vai fazer silêncio. Que eu tenho hoje uma historinha pra vocês muito legal. Sabe o que que tá chegando? Tá chegando uma data comemorativa muito legal, que eu tenho certeza que todos vocês adoram. Quem aí gosta de chocolate? Eu. Eu. Eu também gosto muito de chocolate. Eu também. E a Páscoa tá quase chegando também, viu? É isso mesmo. E olha só. Hoje tem um animalzinho que representa a Páscoa, que é o coelhinho, não é? Nós vamos fazer assim. Nós vamos escutar uma historinha dos coelhinhos. O nome da historinha é Os Três Coelhinhos. Vocês vão prestar atenção na história que eu vou colocar. Todo mundo caladinho. Todo mundo de olho na historinha. Porque depois da historinha nós vamos fazer uma atividade. Olha lá a Maria Clara com o coelhinho. Lindo o seu coelhinho, Maria Clara. Então nós vamos ouvir a historinha dos Três Coelhinhos. E depois nós vamos fazer uma atividade muito legal da historinha. Que nós vamos desenhar e colorir. A historinha é muito fofinha. Muito fofinha essa historinha. Prestem atenção. Todo mundo prestando atenção então na historinha. Vamos lá. Agora é hora, ó. Do silêncio. Os Três Coelhinhos. O nome dessa historinha que nós vamos ouvir. Prestem atenção. Esta é a história de três irmãos coelhinhos. O castanho, o branquinho e o pintado. O castanho também conhecido por marrom. O branquinho também conhecido por algodão. O pintado também conhecido por malhado. Os Três Coelhinhos moram com a mamãe coelha no tronco de uma antiga árvore de maçãs. Com os macieres da carregada de frutos rovados, a dona coelha enche a cesta com maçãs para os filhotes. Mas dona coelha também costuma sair à procura de outros vegetais para alimentar os Três Coelhinhos. Ela sabe que uma refeição saudável deve ter vários tipos de alimentos, não só maçãs. Certa vez, ao amanhecer, dona coelha saiu para buscar comida nos campos cultivados. E comprou os filhotes que não saíssem de casa, pois dizia-se que por aí... ... 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 Brincava fora, mas não depressa, saia da toca. Pitado e os outros animazinhos se divertiam correndo entre os ramos de pabolas e magaídas, brincava o desconde-esconde e te pega-pega. Pitado e o castanho olhavam seu irmão e os outros animazinhos pela janela. A vida deles estava tão animada que eles resolveram sair para brincar também. Nem se lembraram da recomendação da pabola. Todos estavam alegres e se divertindo tanto que não perceberam o mundo escondido nos galhos de uma árvore espirando o bando brincar. Os três coelhinhos e seus amigos ficaram brincando pela floresta até bem tarde. Só então viram um lobo sentado na porta da toca. Ficaram muito assustados e começaram a correr. Como eram pequenos, foram mais velozes do que um lobo e conseguiram voltar para a toca. Ficaram, tregaram a porta e foram se esconder no quarto. Enquanto isso, Dona Coelha recolhia nos campos cultivados alfafas, cenouras e napos. Ela sabia que eram os alimentos preferidos de seus filhotes. Dona Coelha voltou para casa com a cesta repleta de vegetais fresquinhos. Quando entrou na toca, quem não viu os coelhinhos ficou muito preocupada. Onde estão os meus filhotes? Pensou ela. Subiu as escadas e encontrou no quarto os três coelhinhos muito assustados. Ela quis saber o que havia acontecido quando estiveram fora. Enquanto os três irmãos contavam o que tinha acontecido, alguém bateu na porta lá embaixo. Elas desceram à escada depressa e Dona Coelha esperaram por um buraquinho que abriu uma porta. O que vocês querem? Os coelhos que não sabiam o que estava acontecendo lá fora. Quem será? Pensaram. O que é a coelha? O que é a coelha? A coelha não abriu a porta da toca. Desceram insistindo. O que é o novo não é um novo mal? Ele é um contador de histórias. Abre sua mesa e passeia pela floresta, nem fiz todas para me chorar. Mas tranquila, o coelho abriu a porta e convidou todos a entrar. Depois, ofereceu os vegetais que tinha colhido e preparou um delicioso bolo de cenouras para a sobremesa. Olha lá! Vocês prestaram atenção na história? O coelhinho, os coelhinhos desobedeceram a mamãe deles e eles abriram a porta e foram brincar lá na floresta. E aí, eles encontraram com quem lá? Com o lobo. Mas pode desobedecer a mamãe? Não pode desobedecer a mamãe. Não pode desobedecer a vovó. E aí, o que aconteceu? Os coelhinhos desobedeceram a mamãe deles, foram lá para a floresta, mas o lobo... Depois, eles descobriram que o lobo era um lobo bonzinho. O lobo era o contador de histórias. O lobo contava histórias para todos os animais da floresta. Quantos coelhinhos tinha na história? Qual que era o nome da historinha, Gabi? Você sabe? Qual que é o nome da historinha? Eu sei... Três coelhinhos. Três coelhinhos. Três coelhinhos. Oi, Sofia. Oi, Jacare. Oi, Sofia. Oi, Gabi. Na hora que eu estava deitadinha aqui, né? Aí, eu estava conchilando. Ah, sua preguiçazinha. Você está com sono, né? Processora. Você estava conchilando, né, Gabi? Processora. Oi, Sofia. Pode falar. É... Eu sei quantos coelhinhos que teve. Quantos coelhinhos que teve, Sofia? Três. Três coelhinhos. Isso mesmo, Sofia. Eu nem sei. Tinha os três coelhinhos e tinha também a coelhinha mamãe, não é mesmo? É. Olha só. Nós temos uma atividade que está escrita assim, ó. Nessa folha aqui, vocês estão vendo a folha aqui? Vocês vão fazer igual nas atividades de vocês. Vocês vão escrever a data de hoje e o nome. De hoje. Hoje é dia oito do três de dois mil e vinte e um. Dia das Mulheres, segunda-feira, dia oito, zero oito. Zero, zero, três, vinte e um. Mamãe, vem cá. Zero, três. Agora zero, três. Zero. Zero. Isso. E no outro? Dois. Um. Um e vinte? Dois. Um. Dois mil e vinte e um. Nós vamos escrever a data e o nome. Nas próximas atividades, vocês vão escrever o nome de vocês e o meu nome. Cari, oi. Essa atividade aí tinha que buscar na escola esses dias? Sexta-feira foi entregue. As atividades do referente ao mês de março. Ah, é porque eu acho que minha mãe não buscou. Porque eu procurei nela aqui e não achei. Ah, eu vou... É porque a escola hoje tá fechada. Mas eu vou procurar saber quando que vai ter alguém lá pra quem não buscou, buscar. Tá. Tá bom? Ou então eu vou mandar um e-mail. Eu mando um e-mail de vocês. Oi. Tá bom. Carine. Oi. A conexão do Pedro caiu aqui e antes de cair não tava aparecendo a história. Ficou tudo preto. Ele tava baixinho, ele nem ouviu a história. Mas depois eu ouço com ele. Deixa ele fazer atividade. Tá bom. Eu não sei que não apareceu a sua tela com a história. Não sei que os outros apareceram. A dele não apareceu, não. Apareceu, Marcela, pra você? Pra Tiara? Aqui a imagina apareceu. Tava um pouco baixa. Mas apareceu. A imagem não apareceu? A imagem apareceu. Apareceu pra mim também. A imagem aqui não apareceu e tava bem baixinho. Mas depois eu escuto com ele a história. Tá bom. Pode ir. Eu tô... Ô, Tânia. Oi. Eu tô falando aqui porque teve gente que não conseguiu buscar as atividades. Aí eu vou mandar no e-mail. Pois é, e a Justiça pediu pra fechar a escola. Eu vou ver com a Sara que dia que ela vai lá na escola, se ela vai. Aí você coloca no grupo, eles vão lá buscar com ela. É seguro. Ou então eu encaminho pro e-mail delas. Você pode colocar no grupo aí, que aí eu falo com vocês. Tá bom. A Sara, eu vou começar com a Sara daqui a pouco e falo com vocês. Tá bom. Obrigada. Olhem só, quem não tem as atividades, não tem problema. Pega uma folha branca, a parte, e aí a criança vai escrever aqui, ó, o nome da história. Os três coelhinhos. Vocês vão escrever a data, né? E a criança vai escrever o nome dela. Como tá aqui? Aí vocês podem fazer numa folha branca, quem não tiver conseguido buscar as atividades. Essa primeira atividade, nós vamos conseguir fazer. Quando vocês conseguirem pegar, vocês passam para a folha. Tudo bem? Então, vamos lá. Vocês já escreveram a data, já escreveram o nome. Todas as atividades, agora vão vir aqui, ó. Atividade para a semana de 8 a 12 de março, igual eu falei. Vejam só. Vocês escutaram a história dos três coelhinhos. Quantos coelhinhos tinha na história mesmo? Três coelhinhos filhotinhos e tinha... Três coelhinhos. Isso. E tinha coelhinha mamãe. Vocês agora... E tinha alguns animais também. Tinha passarinhos, tinha um esquilo, que eles estavam brincando lá. Tinha um lobo, que era um lobo bonzinho. Não era um lobo mau. Ele era o contador de histórias. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um desenho bem lindo. Vocês vão ilustrar a história que vocês ouviram. Vocês podem desenhar os coelhinhos, o esquilo e os passarinhos brincando de esconde-esconde lá na floresta. Vocês podem desenhar o lobo almoçando. Eu quero desenhar. Oi? Eu quero desenhar. Pode desenhar, Pedro. Eu quero desenhar. Pode desenhar. Olha só. Eu vou passar aqui. Tânia, vê se você consegue ver. Eu vou passar aqui. Depois você passa para ele. Ele já quer desenhar? Aí eu vou colocar aqui só numa imagem, mais ou menos, para eles conseguirem ver. Olha lá para vocês verem. Essa parte aqui. Essa parte aqui, os coelhinhos estão lá no... Saiu o coelhinho pintado para brincar com os passarinhos, com os bichinhos, os passarinhos, o esquilo. Olha aqui o pintadinho. Olha aqui o pintadinho, contando, brincando de esconde-esconde. Estão vendo? Olha só. Aqui, os coelhinhos ficaram assustados com o lobo. Só que o lobo não era um lobo mau. O lobo era um lobo bonzinho. Ele contava a história para os outros bichinhos da floresta. Olha lá para vocês verem. Só que os coelhinhos ficaram assustados. Vocês podem desenhar também essa parte. Olha lá. A mamãe coelha viu que o lobo era bonzinho e convidou o lobo para entrar para, ó, jantar com os coelhinhos e a mamãe coelha. Aí aqui está o lobo, aqui está o esquilo, que era amigo dos coelhinhos, a mamãe coelha e os três coelhinhos, ó. Estão sentados aqui na mesa para jantar juntos. Vocês lembram dessa parte? Olha lá os coelhinhos brincando no quarto quando a mamãe coelha saiu. Um estava pintando as pedrinhas que ele recolhia lá na floresta. O outro estava brincando aqui, ó, com um brinquedinho. O outro estava desenhando. Vocês vão fazer um desenho bem bonito porque depois vocês vão colorir. Olha lá a floresta que bonita. Cheio de árvores com frutas, olha, maçã, o passarinho, o esquilinho aqui e os dois coelhinhos lá na janela, ó, da toca. Cada um vai desenhar do seu jeitinho, tá bom? Do jeitinho que conseguir. Processora! Oi, Sofia! Você não vai gostar do meu. Deixa eu ver. Peraí. Já terminou? Olha! Que lindo o seu coelhinho, Sofia. Eu fiz ele pisando nos negócios do sapo que fica em cima, sabe? Ai, ficou lindo. Agora você vai colorir ele bem bonitinho, tá bom? Uhum. Vamos fazer um colorido bem lindo. Eu vou usar canetinha. Não, não. Não, não. Lápis de cor. Porque canetinha é mais melhor. Eu vou usar lápis de cor. Sofia. Lápis de cor. Para colorir tem que usar o lápis de cor, entendeu? Para ficar bem bonito. Se a mamãe estiver com você, você pode usar a canetinha para contornar. Não, canetinha não, tá? Igual a mamãe falou. A gente colore com lápis de cor. Isso, para colorir tem que ser o lápis de cor. Bem bonito. Viu, Sofia? Daqui a pouquinho, nós vamos ter aula de português. É atividade em folha também. Eu vou passar, aí vocês não deixam de... As crianças têm que participar. Quem não conseguiu pegar, eu vou mandar e depois vocês realizam a atividade. E aí, eles tendo a minha explicação, viu, Gabriel? Irmão da Maria Eduarda que falou que ela não tem. Mesmo assim, ela não tendo atividade, deixa ela participar da aula, que aí depois você realiza a atividade com ela. Minha mãe ainda não buscou. Não tem problema não, vocês podem fazer no caderno a atividade. Tá bom? Você tá fazendo o desenho, Maria Eduarda? Eu só vou colocar aqui agora. Ah, muito bem. Não esquece de fazer a data, tá bom? A Maria Clara quer falar, Maria Clara? Não. Ué, você tá achando? Olha lá pra vocês verem, sabe? Os passarinhos, o coelhinho pintado. Quem gosta de ouvir a história? Gabi, tá fazendo lindo, Gabi? Mas eu só tô conseguindo fazer a árvore. Fala, fala o que você fez. Eu fiz um coelhinho, mas olha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, peraí. Quanto coelhinho você fez? Um, dois, três. Ô, professor, terminei. Que lindo, Gabi, parabéns. Tô gostando de ver, hein? Muito lindo. Quem falou que terminou? Davi? Já coloriu, Davi? Já? Deixa eu ver o seu. Ô, mãe, ensina a fazer a árvore aqui. Olha, muito bem, Davi. Que lindo. Parabéns, Davi. Gostei de ver. Muito bem. E o Pedro? Tá desenhando bonito aí, Pedro? O Luan. Tá caprichando, Luan? Responde bem. Responde bem. Ó, Ana e Júlia. Por que você colocou ali um coelhinho de laranja? O que você falou? Porque com relação é noiva e no laranja, mas não sei se é ver vermelho. Isso mesmo, Luan. Parabéns. Tia, eu já terminei. Eu vi seis coelhinhos brincando fora de casa, brincando na floresta, pegando maçã e eu brincando de pega-pega. Que legal, Ana Luísa. Parabéns. E você já coloriu? Vou colorir. Tá bom. Muito bem. E a Júlia? Olha, isso aí, Júlia. Agora você vai caprichar no colorido, não é? Eu tô colorindo a arte. Tá fazendo a arte. Nossa, que lindo a arte. Vai ter colorido. Verde ou de marrom, não é? Lápis de escrever, a gente desenha. E o lápis de colorir, a gente colora. Não é? Isso mesmo. O lápis de escrever, a gente usa pra fazer o nome, pra fazer a data, pra fazer as letrinhas, os numerais. Depois, quando vocês terminarem, todo mundo tem quanta atividade, vocês vão recortar e colar no caderno. Quem conseguir já cortar com a tesourinha, já podem começar a recortar vocês mesmos, as crianças. A mamãe, ó, fica do lado de olho e, ó, vamos usar a tesoura para recortar as atividades e colar no caderno. Você vai saber cortar, tá? Não, essa, vocês vão só recortar. Essa não precisa colar no caderno. Essas vocês podem recortar, que vocês vão colocar no envelope, tá bom? Mãe, eu tô todo mundo treinando o recorte. Desculpa, mas não é fácil. Quem gosta de recortar as atividades? Quem já sabe recortar? Eu vou fora. Pedro, já sabe, Pedro? É o Pedro que eu mesmo. Eu sei recortar, mas eu não tenho livro. Não, mas é... A mamãe já vai conseguir o seu livro, tá bom, Ana Júlia? Tá bom. Mas, enquanto isso, você pode recortar as atividades também. Tá bom. Tesoura sem ponta. E a tesoura é para recortar o papel, não é? Não vou falar mais, Ana. Só o papel. O que eu falo? Foi no mundo, hein, Ana. Foi no mundo, hein. Quem já terminou? Maria Eduarda, você terminou? Deixa eu ver o seu. Olha, isso mesmo. Desenhou no caderno, coloriu. Parabéns, Maria Eduarda. O do Davi, eu também já vi. Professor. Oi. Eu tenho que recortar? Deixa eu ver o seu, Ana Júlia. Professor. Oi. Eu tenho que recortar? Deixa eu ver. Espera aí. Mostra de novo. Eu não consegui ver. O professor, eu só falta escrever os coelhos. Os Três Coelhinhos. Não precisa recortar, não, Ana Júlia, porque você está fazendo no caderno, tá bom? Não, não, não. Deixa eu ver. É porque você está fazendo a folha. Eu estou fazendo a folha. Não precisa recortar, não, tá bom? Não precisa, não. Mas é depois, Líndia. Escreve o nome da história, o título da história. Deixa eu ver o da Ana Luísa. O tempo vai acabar? Eu quero ver o de vocês. O da Ana Luísa. Deixa eu ver, Ana Luísa. Depois tem a menina. Ainda estou falando, mas não vou mostrar. Isso. Parabéns, Ana Luísa. Gostei de ver. Muito bem. Obrigada. Agora deixa eu ver o da Gabi de novo. Espera aí, que eu só estou pintando... Ah, não, mãe. Espera. A aula vai acabar, ela quer ver. Deixa eu ver, Gabi. Depois você pode ir terminando com a mamãe. Não sei. Depois você vai acabar de pintar. Olha, Gabi. Você está de parabéns, viu, Gabi? Obrigada. Obrigada. Deixa eu ver o do Luan. Oi, Sofia. Olha o meu como ficou bonito. Deixa eu ver. Olha, que lindo, Sofia. Parabéns. O do Luan também está lindo. Parabéns, Luan. Deixa eu ver o da Júlia. Muito bem, Júlia. Parabéns. Estou gostando de ver. E o olho do Pedro. Parabéns, Pedro. Gostei de ver, Pedro. Eu já vi. Agora eu quero ver o da Maria Clara. Maria Clara. Como que é isso? H, o H. O H são dois riscos. O left hip так? E aí, eu vi. É isso aí. E aí, a gente está receptor. People need, sabe- друга? Eu acho ruim... E aí, eu vi. E aí, eu vi. Eu viи. Eu viçõesGE managers today. Se sees giganticpend independence.